Olá pessoal, então ontem, quarta-feira, chegamos na segunda semana do Grupo de Cotia. Foi super bacana reencontrar o pessoal e cada um poder compartilhar suas conquistas, suas dificuldades também que fazem parte da estrada, né? E eu quis colocar na nossa reunião de ontem os meus voos de parabéns para todos que conseguiram em apenas uma semana um grande feito, então é a mais importante conquista. O que pode ser que a gente consiga em apenas uma semana que se transforma na nossa maior conquista? É chegar justamente na segunda semana. O pessoal fez o caminho, passou por dificuldades, sentiu também uns méritos bacanas, não achar que era capaz de não devorar uma barra de chocolate, né? Muitas emoções também, de alegria por conseguir dizer um não, para não ter que agradar as pessoas comendo através da comida. E também algumas tristezas por ter fracassado, entre aspas, né? Puxa, não consegui resistir, acabei comendo e tal. Mas o sucesso foi super legal porque estarem lá de volta na segunda semana, com as suas histórias, com os seus troféus, né? Significa que já está a caminho de sua meta. Teve bons resultados, o pessoal gostou de bons resultados. E uma coisa que eu falei que achei muito importante para o pessoal, gente, a água é sagrada, não tem nem dúvida, hein? Eu vejo que é muito importante para o pessoal. É não querer que o mundo todo fique magro, e o mundo todo entre numa batalha, vamos emagrecer todo mundo, porque nem todos estão nesse momento de suas vidas. Então, o que eu digo para cada um de nós? Vamos nós fazer os nossos caminhos. Se o outro não tiver o momento de querer compartilhar, de querer comer muito doce, muito chocolate, excesso de comida e frituras, é o momento dele. Então a gente faz a nossa estrada, sem que o mundo tenha ficado obrigatoriamente totalmente light. Até porque é o nosso momento, e vai valer a pena com certeza. Pessoal, era esse o meu toque. Então, faça o caminho de vocês, e por vocês, e o melhor que vocês puderem. Nas coisas mais, vai chegar devagar, nas coisas mais simples, e perceba as oportunidades que a vida nos traz para as coisas mais. Tem um monte. Basta estar atento e ficar de olho. Pessoal, muito obrigada, parabéns para todos, e vamos em frente, que atrás vem gente. Um abraço grande, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.